Boa, com a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma o toque A mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma o toque Toma, toma, toma Você vai Vocês, sem vista da negra, diz o que é 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 Si não,ieved o que é 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 E pode, pode, não pode, não pode E pode, não pode, não pode, não pode, não pode E 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 pode, não pode, não pode E pode, não pode, não pode E pode, não pode, não pode, não pode, não pode Concordada, gostosa De o jeito que eu dobla no calor Enquimora o meu animal da boca Enquimora ela e ela é o cavalo Enquimora ela e a o cavalo Enquimora Tchau, tchau.